É de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola É de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola Galo já cantou, dia amanheceu, o sol já raiou, eu vou em busca do que é meu É de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola Durmo pensando, acordo sonhando, vou me levantando, eu só penso em capoeira É de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola Aperto o pandeiro, boto a tabaque no sol, envergo o birimbá Na minha corda eu dou o nó É de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola No toque de Angola, no toque de Angola, segue a ladainha, fala-me Nossa Senhora E viva seu paixinha, é de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola Vai o pôr do sol, vem o pôr do sol, vem o clarão da lua Mas um dia se foi, mas a minha vida continua É de manhã, é de manhã que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola O que é que eu vou vadear e jogar capoeira de Angola